No episódio passado, acabamos confirmando a nossa eliminação na UEFA Europa League. Infelizmente, não conseguimos fazer frente ao Milan e a gente deu adeus à competição. Junto com isso, a gente vem tendo péssimas atuações e péssimos resultados no campeonato alemão. Isso vem atrapalhando bastante o time. Inclusive, a gente está na oitava posição com 36 pontos. A gente queria pelo menos uma classificação para a Champions da próxima temporada, mas está bem complicada a situação do Leverkusen. E para piorar a situação, o Lucas se lesionou no último jogo e vai ficar 3 dias fora. 3 dias de molho se recuperando. E o nosso vídeo de hoje, rapaziada, começa aqui com o Bayern Leverkusen contra o Wolfsburg. Pela 27ª rodada do campeonato alemão, esse início no campeonato alemão, esse início no futebol europeu está complicado, está difícil, mas assim que é bom. A gente vai dar a volta por cima, a gente vai melhorar e vamos ajudar esse Leverkusen ainda. Já deixa o like e se inscreva aí. E olha só, manos, então a gente vai ficar fora desse jogo que a gente está machucado e depois vai ter anúncio de convocação da seleção. Tá, vamos ver o que vai rolar, se de fato a gente vai ser convocado ou não pela lesão. O Leverkusen empatou, mas o resultado ruim, já que era um jogo dentro de casa, né? Tinha que vencer, o time tem que vencer. Nosso momento atual aqui, 12 jogos, 5 gols e uma assistência. Então, 12 jogos, 6 participações de gols é um número bem legal. A gente acabou de chegar na Europa, tá ligado? A gente está em um momento de adaptação com o time, com a liga, com tudo. E vamos ver aqui, ó, o Tapsoba foi convocado. Deixa eu ver se o Lucas foi. Uma pena, eu sei que você estava esperando você haver convocado, mas tudo bem, acho que a nossa lesão atrapalhou. Até é bom mesmo, tá? Porque não vão ser jogos oficiais da seleção brasileira. Então, é bom. Estou até olhando aqui, ó, não é nada... Nem apareceu aqui porque a gente não foi convocado. Mas, são amistosos. Então, é bom a gente dar uma descansada mesmo. A gente está precisando focar mais no clube nesse momento. E, ó, voltamos da lesão. E, inclusive, o Lucas já deixou claro. Só quero jogar. Mano, a gente quer muito jogar, porque é o que eu falei. Eu quero dar a volta por cima, eu quero ajudar esse time, tá? Você está liberado para jogar. E a gente tem que jogar. Vamos dar uma olhadinha no plano de jogo? Ó, a gente está com o setinha para cima. Não estamos brilhando, mas está tudo bem. O time, olhando assim, é bom, mano. Mas chega no campo, parece que os caras viram um bando, mano. Parece o Vasco. Os caras não sabem o que é posição. Toca tudo errado. Não está fácil. Mas vamos ver se a gente consegue agora um bom jogo contra o Werder Bremen. Inclusive, eles estão na sétima posição. É um jogo pegado, jogo difícil. E começa a partida, gente. Como eu falei, já deixa o like, se inscreva aí. Para a gente chegar a 3 milhões. Vai demorar ainda, mas devagarinho a gente vai indo. Devagarinho a gente vai chegando, ó. Isso. Lá vem agora o Leverkusen de cara já tentando alguma coisa. Aí segurou demais. O juiz deu falta. É de lado aqui, né? Mas a gente pode tentar. Foi muito forte, será? Lá vem ele na batida. Passa muito perto, velho. Passou muito perto. Olha só. Nossa senhora. Olha, eles ficam tocando a bola. A gente fica mais na marcação. Vai lá, vai lá em cima. Vai lá em cima. Vamos fechar aqui. Passa-se quase. A perna que pegava, hein? Tem os caras chegando. Tenta fechar o passe aqui dele. Primeiro de fazer pênalti é grande. Consegue fazer o passe. Vai chegando. Não! Meu Deus do céu! Pessoal gritava muito em juíza, ouviu? Ela ia ser uma recuperação. Vai chegar a marcação? Nossa senhora. Deu tempo não, mano. O Werder Bremen está com a marcação bem encaixadinha. Agora o Leverkusen vai bem. Isso. Vamos embora, time. Joga lá na ponta, ó. Devolve nele. Devolve nele. Para ele correr. Estamos na área. Sabia que ele não ia pegar. E ai, que perigo. Falta do Leverkusen? Foi nada. Saiu mal o goleirão. A gente vai brigar aqui. Valeu a briga. Bora. Vai passar aqui. Boa! Bola! Bolão! Vai embora! Vai embora! Foi um pouquinho forte, mano. O goleirão dele saiu errado. Quase que a gente aproveita a situação. E agora? Quem chega lá? Ah! Meu juiz! Você está de brinquedo. Enqueceu o cara. Foi nada. De novo os caras chegando. Girou. Cruzamento direto para fora. Vem o time. Boa bola. Ah! Podia ter vindo a gente, né? Vamos ver. Vai mandar na área. Cruzamento direto. Tira a zaga. Quem vai? Quem vai? Quem vai? Levou. Aqui. A gente tem que trazer... Nossa! A marcação deles está muito boa, mano. Fui fazer o corte para o chute. Nossa jogada característica. Geralmente a gente consegue derblar o primeiro e o segundo jogador. O cara já estava colado. Não dão espaço. Eles vão marcando bem. O Liverpool não faz uma partida tão ruim. Só que a gente precisa ser mais... Sei lá. Tem uma pressão maior na frente, eu acho. Ai, que passe perigoso. O jogo para você ligado na Globo começa o segundo tempo. Opa! Nem acertou a bola, eu acho, hein? Olha. Amarelinho foi pouco para o nosso colega aí, cara. Foi na maldade pura. Se liga só. Eu peço a bola já para fazer a tabela. Nossa, ele acerta, mas ele vai para pegar, né? Valda para o Leverkusen. Quer ver o que ele vai mandar para mim? Não estou pedindo a bola. Ih, se não manda para mim. Estou de costas, está ruim. Vamos posicionar ainda. Agora mandou. Tem que me girar aqui, ó. Ou a bola. Tem que dar o apoio lá, sabia? Calma. Passou. Vem a batida. Golaço! Gol! É isso. É isso. As pouquíssimas oportunidades que esse time cria, a gente tem que mandar para o gol, mano. Tem que chutar, tem que tentar. Porque é um time que não cria tantas oportunidades claras. A gente tem pouquíssimo jogo. Não tivemos uma. Foi a primeira. E foi ainda no erro da marcação deles, ó. E aí, mano, o homem sabe bater na bola. Isso aí, mano, é uma coisa nossa. Essa batida na bola diferente é com ele, né? Meteu uma curva na bola, bateu forte também, né? Não só com curva. E o goleiro não consegue chegar. O homem já fazendo a diferença 1x0 para o Leverkusen. Quem vai? Levou fácil. Consegue cruzamento. Tira. Vambora, vambora. Será que rola um contra-ataque? E o time. Ele devolve. A gente pode tentar de fora da área. Bomba! Pegou o goleiro. Acho que a bola desviou ainda, né? Por isso que disputou ainda mais o goleiro. O time saiu bem no contra-ataque. Saiu muito bem no contra-ataque, tocando bem a bola. Então foi um chutaço mesmo, mano. Escanteio, vem o cruzamento na mão do goleiro. Vamos posicionar aqui. Cuidado, cuidado. Isso. Boa. Boa, a bola, o cruzamento. Xiii! Que ele... Errou. Dá para ele ter cabeceado essa bola, eu acho. Boa recuperação. Calma. Sai. Capão aqui. Já toquei no meio. Estava mais safe. O time escapa bem de novo. Aí, ó. Trabalhando bem demais. Foi forte. Foi forte. Mas o Liverpool, no segundo tempo, é o Liverpool que nos deixa com esperança. O time trabalhando bem a bola, tocando rápido, tabelando. É isso. Olha o vacilo. A batida para fora. Um vacilo gigante do zagueiro. Boa. Vai rolando tabelinha de novo. O time consegue... Ó, passou ali na frente o atacante. Fez um lançamento ali para a briga. Mais um passe errado, mano. Esse passe aí não pode errar na frente, assim. E era um passe difícil. Joga por baixo. Falta pouquinha. Segurar o resultado. A gente tem que segurar esse resultado. Vamos lá. Lançamento. Mais um lançamento. Mais uma bola longa. Mais uma bola longa que dá errado. Tivemos sorte. Mais. A gente consegue escapar aqui de dois. Com muita marcação. Faz o passe no Patrick Schick. Ele leva. Ele solta no Lucas. O IG me dá um chute, mano. Muito ajeitado. Cuidado, time. Cuidado aí atrás. Abre bem esse olho aí. Aqui, ó. Ah, não. Não era para você fazer o passe para mim. Era o outro. Calma. Tira a bola daí. Deu certo. Lá, ó. Acabou-se. Voltamos a vencer com o gol do homem, né? Poxa, mas está complicado esse Liverpool. Não está fácil, não. Desempenhar aqui. A gente está fazendo de tudo. O importante agora foi essa vitória para... Vamos ver. Vamos ver se a moral da equipe vai levantando aí. Está difícil o negócio. 1x0, então, pela 28ª rodada. A gente sobe uma posição. Fica com 40 pontos. Quebramos ali o marco do 40 pontos. Estamos ali nele. Agora é tentar ali encaixar umas vitórias para a gente chegar a 46. Sonhar ali com uma 4ª posição, talvez. Depende de muita coisa. Depende de outros resultados também. O homem está afim de jogo. Vocês estão vendo, né? É o que está fazendo diferença nesse time. Mas agora para tudo. Porque a gente não vai jogar pela Bundesliga. A gente vai jogar pela DFB-Pokal Semifinais, né? Então é a Copa da Alemanha. A gente vai pegar o Leipzig fora de casa. Lembrando a todos aqui, eliminatórias. Perdeu. Adeus. Do outro lado, o Hoffenheim e Werder Bremen. Ó, seguimos bem. Porém, o Schick perdeu a vaga, hein? Não está jogando nada, mano. Esse Patrick Schick aí, pô. Eu cheguei. Eu olhei os artilheiros dos campeonatos. Todos. O Patrick Schick é artilheiro de todos, eu acho. O cara não está jogando nada. Vamos ver. Agora com o banquinho, talvez faça bem para ele. O time está bem descansadinho. Setinhas para cima. O problema é que do outro lado é uma equipe bem equilibrada. O Leipzig tem também um time legal. Olha que bola perigosa. Ai, ai, ai. Quase com um minuto de jogo, os caras já aprontaram aqui para cima da gente. Eles estão jogando na casa deles, né? Esse é o grande problema também. Olha como eles tocam bem a bola. A gente está aqui ajudando na marcação. Rapaz do céu. Vai deixar o cara levar? Deixa a bola sair, não. Isso. Vamos tirar a bola daqui? Melhor, né? Está meio complicado, meio apertado. Valeu. Já vem a marcação. Escapou aqui. Já joga lá. Isso. Aí. Boa tabela. Boa tabela do time. Conseguiu achar ali um bom espaço. Vem cruzamento. Lateral. Mandou lá dentro. Olha a liberdade. Vai bater de esquerda. Que isso. Que isso. Que isso. Gol. É do homem. LC8 está com a mira demais, amigo. É só flechada. Certeira. Não tem jeito. O homem flecha mesmo. O homem é brabo. Tocaram rápido. A gente estava sem marcação. E aí, cara. Não pode esse espaço para ele. Que ele vai bater. Vai fazer gol. Desde o início da sua carreira. Essas bolas de frente ali. Meio que de lado. Assim. Sem marcação. Meio que fatal. Já mostrou isso na Copa do Mundo. Na Série A do Brasileirão. Ele é diferente. A gente dá uma escapadinha aqui. Boa. Na marcação. O time vem tocando pelo meio. Calma. Fechou três. Que a gente vai soltar a bola ali. Foi para a gente? Foi errado, né? Olha o pouso aí. Fecha o cara da frente aí, mano. Isso. Ah, não. Cara, quase que a bola ficou com ele. Sai jogando. Boa. Girada ali. Deixou o Simons perdido, mano. Sim, mano. Vamos tocar lá. De novo a gente puxando. Já deu tapa lá na ponta. Vai chegar. Pode cruzar. Ele cruza. Saiu. Ih, que caramba. Quase. Bate. Chuta. Chuta. Vamos. Vamos, Leverkusen. Vamos. Tá lá dentro. O Palacios faz. Mano, que isso. 2x0. E o Leverkusen vai ganhando confiança. O time tá jogando bem melhor. Ó. Valeu a pressão. Valeu a gente ter botado aquele pezinho ali pra tentar parar a bola. E o Palacios tava esperto, né? A gente já pega e já toca lá. Boa a bola. Será que ele vai cruzar? Não vou pedir, não. Vamos ver o que ele vai fazer. Ele mandou lá direto na mão do goleiro. Era melhor ter pedido a bola. Boa bola, hein? Já toca na frente. Devolve. Tem aqui do lado. Isso. O time vai chegando bem de novo. Ai. A gente consegue escapar bem. Faz o passeio atrás. Leva. Tocou. Ah! Tava perdido. O que ele deu? Penalte! Que isso, mano? Que isso? Meu atacante perdido ali foi o pior, né? O cara dormindo, velho. Dormindo total. Olha lá. Aí, a gente consegue evitar que a bola saísse. Eu botei pra ele e o goleiro, mano. Não achei penúltiplo, não, né? E olha essa imagem. O juiz deu. Na real, não sei. Não sei. E aí é o Tapesoba, né? Vai o Tapesoba. Tem a chance de fazer 3x0. Bateu o Tapesoba! Gol! 3x0 no primeiro tempo. Senhoras e senhores, o que tá acontecendo? O que esse time tomou hoje? Não é o mesmo Liverpool dos últimos jogos. Inacreditável. Nossa, mas a minha perna quase quebrou, né, mano? Acho que foi um pênalti sim. Agora que eu vi ali. Tá maluco. Resultado? Muito bom. Cara, a gente tá com o pé na final. Pra não falar dois. Pra não falar dois, tá? Que isso? Escapa do primeiro aqui, ó. Escapa de mais um. Tocar que tava ficando complicado. Segundo tempo, o Liverpool já procurando o jogo, né? O time muito bem nessa partida, mano. Aí, ó. Jogando bem. Tabelando. Olha isso. Lá vem o time. Só foi o Chico sair, hein? Patrick Chico é banco desse time. Não tem jeito. Boa bola. Vem o cruzamento. Ah, a gente já ia tentar ajeitar pro chute. Descantei. Vem jogadinha curta, hein? Pela demora, ele vai mandar lá na área mesmo. Vem bola na área. Saiu o goleiro. Ajeitou pro Lucas. Nossa senhora. Ah, era deles ali, mano? Vai lá, 26. Vai lá, 26. Consegui o contra-ataque agora, perigoso. Vai lá. Chega junto. Deixa eu cruzar, não. Já faz a falta aí, mano. Ai, não. Cruzou. Boa. Sai bem o time de novo. Sai bem o time de novo. É isso que eu quero ver desse time, mano. Olha a marcação dos caras. Sai, sai. Sai. Agora segurei a bola demais. Agora eu viajei. Segurei. Ele veio com uma força. Roubar a bola. Pronto. Salvei. Aí ele brinca. Aí ele brinca. Ele brinca com a marcação do Leipzig. Olha o chute. Passou perto. Palácios. Palácio saiu mal, hein, cara? A gente teve uma sorte danada aqui. Mas ainda assim fica com eles. Tentar pegar a bola aqui. Vamos mandar aqui pela pontinha. Acelerando aqui na frente. Dá uma pedalada. A gente tá ganhando, né? A gente tá ganhando, né? Dá uma segurada mesmo. Pô, não é que no fim a bola ficou com eles? Quem chega lá? Boa, meu zagueiro. Foi até 47 minutos. Olha lá, ó. Bola lá pra ele. Que bolão, hein? Ai, mano. Ele deu fácil, né? Lançamento ali pra briga. Aí o Juiz vai acabar. A qualquer momento vai acabar. Só chuta daí, ó. Chuta isso. Pedia a bola pra ele chutar e o Juiz acabar. Acabou. O Leverkusen consegue um grande resultado. 3x0 fora de casa contra o Leipzig. Valendo vaga pra final da Copa. A gente fez tudo isso. O que que é isso, mano? É esse Leverkusen que a gente quer ver. E já temos a final. Vai Leverkusen e Werder Bremen. Time que a gente enfrentou agora, mano. A gente enfrentou eles agorinho, ó. Vencemos de 1x0 fora de casa. A gente vai pegar eles na final. A final está marcada. Caramba, pro dia 16 de maio. Só pra vocês terem uma ideia. A gente tá no dia 10 de abril. Vai demorar um pouco. Mas, beleza. Vamos nos preparando até lá. E bom, temos uma notícia ruim. Ou boa. Não, na verdade eu acho que é ruim. Patrick Schick está de volta. O azarão. O cara que faz o time jogar mal, hein? Só foi ele sair e o time jogou muita bola. A gente vai pegar o Borussia Mönchengladbach, que é... Era o líder. Perdeu a vaga ali. Perdeu o primeiro lugar para o Bayern de Munique. Um pontinho atrás dos caras. Eles fazem uma campanha impressionante. Vai ser um jogo muito difícil pra gente. Vamos lá. É repetir a boa atuação aí no jogo passado. Vamos ver se o time vai conseguir. Já começa vindo pra cima. É isso que eu quero ver. Opa. Não escapa. Sai de mais um. Boa bola. Boa jogada. Ah, mano. Ele se atrapalhou sozinho o atacante. E não era o Patrick Schick. Gira. Já toca. Do outro lado lá, ó. Isso. Ó, o lateral passando lá. Vai lá. Vai nele. Foi no atacante. E o tabela. A gente devolve no atacante. Girou. Toca pro Lucas. Bateu! Gol! Gol! O pai tá aqui. O pai tá aqui. Que isso. Que fase, mano. A gente chuta e entra. Impressionante. O goleirão fica desesperado, né? Eu acho que foi falha dele. Não foi um chute tão forte. Foi no gol. A nossa precisão sempre em dia. Só que eu acho que o goleirão aceitou. Ó, o time fez linda tabela aqui, ó. Essa tabela foi linda, tá? Lucas, o atacante. Ele gira. Ele dá um bonito passo ali por cima. A gente pega e bate. Não foi tão forte. Foi onde o goleiro tava, mas o goleirão simplesmente aceitou. Melhor pra gente. E fala dele, tá? Patrick Schick. Dando uma assistência dessa e calando minha boca. É isso que eu quero ver mesmo. Agora quem vai vir são eles. Bola já. Boa. Boa. Deu uma clareada na jogada ali. Foi bom demais. Tem o time jogando pela lateral de novo. Foi boa bola, hein? Forçou lá. Cara, eu tô livre, hein? Ele consegue o passe. A gente gira. Ai, chegou outro aqui, o 7. Eu não olhei no mapinha. Não vi que tinha um cara atrás de mim. Tentou pegar a bola. Não achou nada do 15. Boa bola. Tocou no Schick. Schick vai. Devolve. Vai o Lucas. Salva o goleiro agora. Rapaz, o lado direito tá muito bom do Leverkusen. Olha lá. O camisa 15 tentando achar alguma coisa e não achou. E aí, de novo. Tabela rápida. Olha a devolução. O chute forte. E a imagem, beleza. Não deu pra ver nada. Fiquei esse canteio. Jogadinha curta, hein? Cruzamento. Olha essa bola ali, velho. Que se manda pelo lado direito. Cruzamento deles. Ai, ai, ai. Quase o gol contra, mano. Segundo tempo, a gente não conseguiu jogar. Caiu a atuação do Leverkusen. Não faz um bom segundo tempo. E o Borussia Mönchengladbach vai melhorando na partida. Quase. Boa. Tem até uma liberdade pra tentar o chute. Eu adiantei demais ali. Não consegui ficar com o domínio da bola, velho. Eles vêm tocando. Eles vêm melhorando. Fazendo um excelente segundo tempo. Boa. Cruz deu falta. Pra eles ou pra gente? Pra eles. Olha que perigo, hein? Eles têm a chance de ouro de botar essa bola na área finalzinho do jogo. Vem. Jogadinha curta. Vai lá. Fecha lá, cara. Bola nossa. Boa. Boa. Levamos sorte. Ai, tocou mal, né? Tocou mal pra caramba. Tocou forte. Era um passe-fácil. Vai tentar ajudar aqui. Não deu. Que perigo. Tabela linda saindo. Cruzamento. Tira. Vai sobrar pra eles. A gente chega pra roubar. Briga. Bola fica grudada com eles. Inacreditável. Não pode fazer falta, senão é gol. É impossível roubar essa bola, mano. Meu Deus do céu. Cara, olha isso, mano. A gente tá dando a vida aqui atrás e não consegue roubar esse canteio. Mais uma chance. Vai lá, vai lá, vai lá que ele vai jogar curto. Ó o pênalti. Cuidado. Cuidado com o pênalti. Eu não dei o carrinho, não. Foi automático. Que estranho. Vai lá. Ai, tira. Acaba, juiz. Acaba, juiz. Roubamos. Acaba, juiz. Acabou. Finalmente. Que vitória do Bayern Leverkusen. Cara, que vitória. Três pontos daqueles. Enfrentamos o vice-líder. Primeiro tempo do Leverkusen foi muito bom. O segundo tempo não foi bom. Na verdade, o Borussia Mönchengladbach jogou muito bem no segundo tempo. A gente não conseguiu jogar. Mesmo assim, saímos com três pontos. Ó, com esse 1x0, a gente fica ali. Vai, sobe. Sétima posição. 43 pontos. Nossa, o Leipzig tem 53. É o terceiro colocado, né? Difícil pra gente chegar lá. Não vai dar. Falta poucos jogos pra acabar. E ó, o Borussia Mönchengladbach também, né? A gente acabou atrapalhando ele. O Bayern de Munique vai ser campeão de novo. Chegamos a oito gols, hein? Nesse episódio aqui, a gente tá ajudando bastante o Leverkusen. Estamos jogando bem. E agora a gente chega na trigésima rodada. Pegando o Freiburg, que tá na quinta posição. E aqui, a notícia é que todo jogador de Rumo Estrelato não gosta de ver. O Bayern de Munique aproveita a sequência de vitórias. Por que a gente não gosta de ver essa notícia? Geralmente, quando ela aparece, o time começa a perder ou perde o jogo. É triste. Mas vamos tentar quebrar essa maldição aqui, tá? Bora pra mais um jogo. Deixa eu dar uma olhadinha no time aqui. O Lucas setinho, ok. O Chico continua o titular. Beleza. Vamos lá, hein? Mais um jogo fora de casa também. Complicado essa tabela aqui, velho. Pegando os caras lá de cima, os times lá de cima. Jogando fora de casa. Bora pra mais um. Olha que estádiozinho da hora, mano. Estadiozinho bonitinho, cara. Queremos fazer gol nesse estádio aqui, hein? Vai tocar errado, amigo? Não, foi bem. Esse lado direito tá ficando bom no time, mano. Esse lado direito do Verkuns está ficando forte. Já começa com tabela. Bola na área. Tira ali agora o time deles. Vai aqui pra jogar individual. Leva no fundo. Deixa no chão primeiro. Pedala. Sai de mais um. Faz mais uma finta. Vai levando. Fomeei. Fomeei demais. Vou me empolgando, cara. Você acerta um drible. Você acerta dois. Aí você vai levando. Vai ficando legal a jogada. Você não quer soltar a bola, mano. E agora cuidado. Bola no meio. Poxa vida. Só porque eu perdi a bola na frente. Só porque eu fomeei e perdi a bola. Contra ataque e gol. Tipo assim, ó. Para de fomear, tá ligado? Júnior a damo. Gol deles. Inacreditável, mano. Se eu tivesse tocado aquela bola, não teria acontecido isso. 1x0 para eles. Ó, tem liberdade, hein? Os mais modernos. É, tem. Só com o Lucas. Vai fechar a marcação e já devolve nele. Ele devolve. Tocou lá. Isso. Boa, boa. Manda para a área. Vem o cruzamento. Foi diretaço. Goleiro salva. E o cara vai ficar com a bola ainda. Caramba. Palácios. Palácios, Lucas. Rolou a tabelinha. Palácios devolveu. Fez a finta. Vai bater colocado. Golaço. Gol. É mais uma flechada perfeita. E aí tudo funcionou. Tabelinha com o Palácios. Agora, ó. Toma, meu zagueiro. O drible lindo. E aí a finalização do homem que sabe bater na bola. É diferente. É o que eu falo para vocês. É diferente. A precisão dele é impressionante. Ó. Sai lindamente. Depois a colocadinha só para atirar, né? Só para atirar do goleiro. Um a um. Tudo igual. Depois de ter feito aquela lambança no primeiro gol que a gente segurou a bola. Agora a gente resolve. O segundo tempo começou. Queremos a virada. Ó. Está rolando tabela. Vai para jogar. Toca lá do outro lado. Isso. Foi bem. Palácios. Será que dá para a gente tentar de novo, não? Tem o Palácios ali. Ele jogou no lateral. É o Grimaldo, hein? Segura. Lá vai o Lucas. Escapou no primeiro. Levou. Colocadinha. Quase mais uma. Quase mais um. O homem está demais. Olha lá. A gente fez uma fita rápida para cima do 13. Aí, cara, não foi no gol. Que pena. Ó o Palácios. Ele tem o toque do certo ainda, mano. Deu certo esse passo. Vem cruzamento. Vai. Vai. Tenta. Não deu. Toca de lado. Está com liberdade impressionante aí. Sai. Sai. É a marcação em cima dele. Aí falta. 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 Parou na falta o homem. Cara, então amarelo inclusive com camisa 6 aí, mano. Difícil roubar nossa bola, mano. A gente protege bem. E sempre escapa na habilidade. Ó. A gente vai. Protege. E aí é sair, ó. O cara vai e dá-lhe carrinho. Tem o Lucas. Fez a fita. Levou. Não dava. Não tinha espaço para bater. Calma. Calma, calma, calma. Está complicado aqui. Aí. A gente quer a virada. Olha. Está rolando essa bola ainda aí. Chuta. Para fora. Quase, mano. A bola foi de um lado para o outro. A câmera acompanhando. Eu não sabia o que estava acontecendo. Quase deu certo. E aí? Vem jogar da curta, será? Jogadinha curta. Vamos aqui, ó. Ele cruzou. Cabeçada. Salvou. Impressionante. Que defesa, mano. Que milagre. Está maluco. O Liverpool ainda está amassando. E rasga para longe. Vai recuperar uma bola. Toca errado, filho. Meu Deus do céu. Ó. Recuperou. Tocou. A gente domina. Vai bater. Gol. Viramos o jogo. Que que é isso? Ele faz. Que beleza. Mano, uma jogada que começou ali meio que errado. Um passo errado. O time recuperou. Vira o jogo. E o Lieberkuchen consegue virar. A gente tem que ver. Temos que ver esse gol aí. Aqui vamos nós, ó. O passo errado foi aí. Aí depois a gente teve uma sorte gigantesca. Eles passaram errado também. E agora, ó. Como a gente leu bem a jogada. O domínio não foi bom. Só que no fim deu certo. Porque a bola ficou muito na frente. Meio que tirou o goleiro. No domínio. Essa foi a parada, ó. O domínio foi errado, mas... Meio que tira o goleiro. E aí fica o ângulo todo aberto para bater. Vai vindo. Bola muito forte. E aí, o cara se atrapalhou sozinho. Descanteio para a gente. Uma jogadinha curta. Que isso? Foi uma finta isso aí? A gente escapa também. Quase. 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 Quase nosso head-trick, mano. Quase nosso primeiro head-trick na Europa. Olha lá. Escapou. Tentou ajeitar. Bateu. O goleiro pegou. Tem o cruzamento no meio da área. E a cabeçada para fora. Saída errada deles. Erraram. A gente já recupera a bola. 45 minutos chegando ao jogo. Tem tabelinha. Toque errado. Roubou a bola. Lá vai ele. Vai fazer. É head-trick. É head-trick. É head-trick. Que isso? Que isso? Goal! O homem das flechas perfeitas. Mais. Mais um. O time dele vacilou completamente aí, ó. O cara tentou driblar ali atrás. Tentou driblar na frente do LC8. Não dá, menino. É pedir para tomar gol. A precisão do homem é muito boa. Primeiro que se passa entre as pernas foi sacanagem, né? Aí o cara, ó. Se atrapalhou. Tinha dois Leverkus em cima. Aquela batida. Aquela chapadinha só para atirar do goleiro. É mais uma flechada do homem. Toma. E o juiz acaba. Caramba, velho. Caramba, nosso primeiro head-trick, mano. Nosso primeiro head-trick na Europa. Que da hora. Que da hora. Que partida. A gente vai embora com nota 10, tá? Nota 10. Três gols. Que partidaça. Com esse 3x1, gente. 46 pontos, hein? Conseguiu o que eu queria nesse episódio. Chegar a 46 pontos. Vai ser difícil chegar lá entre os quatro? Vai ser. Porque faltam poucos jogos para acabar. Mas eu já fiquei mais feliz, tá? A gente vai embora aqui com 11 gols nesse episódio. Eu fiquei mais feliz que mostra que esse Leverkusen tem futebol sim. Tava numa má fase, mas parece que o time se ajeitou. É torcer para continuar nessa pegada, cara. Deixa eu ver aqui, ó. A gente vai ter um, dois, três, quatro. Só mais quatro jogos do Campeonato Alemão. Então, a gente tem que dar vida nessa reta final. Para, sei lá, tentar alguma classificação aqui para um Campeonato Europeu, né? Conferência League, talvez. A UEFA Europa League. Eu acho que a Champions League não vai rolar. Mas, enfim. Um super episódio, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei demais. O episódio passado eu estava irritado com o time. Hoje eu saio muito feliz. Doideira, né? Tamo junto e até mais.